Sucintamente, sou para apresentar a proposta, o documento do livro, e obrigado pela alteração, por a recomendação. Simplesmente eu acho que este é um tópico, a transparência, a ética, que é transversal a todos os partidos. Acho que não é preciso falar muito sobre a importância deste tópico, e acho que de facto se pode melhorar aqui na Junta do Lumiar. Já dei vários exemplos aqui, como os ajustes diretos, a não publicação de todos os documentos no base, o atraso que existe na publicação das atas do Executivo, tudo isto já foi falado, e eu acho que é importante a aprovação deste documento, que é bastante diferente do documento que foi apresentado anteriormente pelo Chega, e é importante que passamos uma mensagem de transparência da nossa parte, e damos as ferramentas necessárias para que os cidadãos participem na vida local. Em relação aos outros documentos, não tenho nada a acrescentar. Obrigado. 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 Obrigado.